Gleise, 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 eu tenho um recado, estou psicografando para você, eu tenho um recado, Gleise, de Olga Benário, Olga Gutmann Benário Prestes, Gleise, estou psicografando para você, Gleise, eu tenho uma mensagem de Olga para você, Gleise Hoffmann, vou contar um pouco da minha história, Gleise, se você não conhece a minha história, Gleise Hoffmann, escute a minha história, Gleise Hoffmann. Munique, 12 de fevereiro de 1908, Berburg, 23 de abril de 1942, foi uma militante comunista alemã, Gleise Hoffmann, de origem judaica, filha de Eugênio Gutmann Benário e Léo Benário, advogado e membro ativo do Partido Social Democrático Alemão, Gleise, 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 com apenas 15 anos, em 1923, juntou-se a organização juventil do Partido Comunista Alemão, KTD, pouco tempo depois, Gleise, escute minha filha, mudou-se para Berlim, com seu então namorado, Otto Braun, Hum, devido a conflitos ideológicos, minha filha, com seu pai, ah, Gleise, Gleise, você não sabe o que aconteceu, Olga acendeu, centro do movimento comunista alemão, Gleise, Gleise, após conflitos de rua, contra milícias de extrema direita, Gleise, no bairro de Kersberg, próximo a Newcom, foi presa e acusada de alta traição, a pátria, Gleise, oh, Gleise, escute, minha filha, assim como seu companheiro Braun, porém foi solta pouco tempo depois, enquanto Braun, não, junto com seus companheiros de militância, planejou um assalto à prisão de Moabit para libertar Braun, né, né, que, foi isso aqui que aconteceu, ah, e a, Gleise, ah, vou lhe dizer, ah, para libertar Braun, fugiram para a União Soviética, Gleise, onde Olga recebeu treinamento político militar, ah, Gleise, você está me ouvindo, você está me ouvindo, jovem, ah, recebeu treinamento político militar, separou-se de Braun, em 1931, Gleise, ah, a Olga, a Olga Gutmann, separou-se, Gleise, ela separou-se, em 1931, Olga foi enviada para o Brasil, por que esse povo só vem para o Brasil, ah, Gleise, por que esse povo só vem para essa nação, está arrependido, Satanás, em nome de Jesus, foi, veio para cá, em 1934, ah, Gleise, Gleise, por determinação da Internacional Comunista, ah, tem um aparato por trás, né, Gleise, não é, Internacional Comunista, então, eu vou lhe dizer aqui, para apoiar o Partido Comunista Brasileiro, olha só, o negócio era, já era bem velho, em 1931, ai, meu pai, junto, olha, veio para apoiar o Partido Comunista Brasileiro, junto de Luiz Carlos Prestes, ai, Gleise, que logo se tornou seu cônjuge, com o objetivo de liderar uma revolução armada, com o apoio de Moscou, Gleise, ah, Gleise, em mil nove, em novembro de 1935, ah, enquanto os preparativos insurrecionais eram planejados, um levante armado estourou na cidade de Natal, o que fez com que Prestes ordenasse que a insurreição fosse estendida ao resto do país, Gleise, ah, porém, somente algumas unidades militares de Recife do Rio de Janeiro, Gleise, sublevaram-se, a insurreição foi fortemente reprimida pelo governo Vargas, Gleise, e você lembra disso, Gleise, e muitos líderes comunistas foram prestes, foram prestes, presos, perdão, Gleise, foram presos, eu tô lendo aqui, desculpa, Gleise, que a minha psicografia ainda é mecânica, o episódio ficou conhecido como Intentora Comunista, agora eu vou dizer aqui uma coisa pra você, o restante da história aqui é pesado, após a Intentora Olga e Prestes conseguirem viver na clandestinidade, por mais alguns meses, mas acabaram sendo investigados e presos, tô colocando investigados porque aqui não tem isso, acabaram sendo investigados e presos, em 1936, na prisão, descobriu-se que a sua parceira estava buchuda, porra, de elemento do tal do Prestes, como é que é o nome do cara aqui? Ah, qual que importa o nome do pai? Aqui, aqui é o nome do cara, Luiz Carlos Prestes, ela tava grávida do outro pilantra lá, então é o seguinte, aí o que acontece? No mesmo ano, foi deportada para a Alemanha nazista, foi de onde ela saiu, foi presa pela Gestapo, ao chegar na Alemanha em 18 de outubro de 1933, foi levada para Berminstrasse, Berminstrasse, ela foi levada pra lá, Berminstrasse, não esqueço esse nome, prisão de mulheres da Gestapo, onde teve sua filha, pariu lá, Anitta Leocádia Prestes, no nome da filha da suposta, né, que ficaria em seu poder a fim, até o fim do período de amamentação e depois, não, né, filha, e depois entregue a avó, dona Lau Cádia. Olga é executada em 23 de abril de 1942, no final da guerra, com 34 anos de idade, na Câmara de Gás, com mais 199 prisioneiras, no campo de extermínio de Bernburg. Agora, eu vou dizer aqui uma coisa pra senhora, senhora, pra tu, porra de senhora o caralho, é, nascida em 12 de fevereiro de 1908, em Munique, reino da Bavária, no Império Alemão, faleceu em 23 de abril de 1942, com 34 anos, em Berber, Saxônia, Alemanha nazista, o primeiro cônjuge era Oren Braut, é, nasceu em 1900, lá em Pancada, faleceu em 1931, é, e o Luiz Carlos Prestes, nasceu em 1900, lá em Pancada, faleceu em 1942. Filhos, né, ah, não, é realmente a filha, uma tal de Anitta, lá, Odisseia Prestes, ocupação militante política. Eu vou dizer aqui a coisa pra todos vocês que querem destruir a nossa nação, não vai, não, não, não vai, não, não vai, não, a questão não é mais Bolsonaro, a questão é população, nós temos vídeos de norte a sul, de leste a oeste, do nordeste, da paradidade, de qualquer canto da nação, chegue de vocês, chegue de vocês oprimir o nosso povo, chegue de vocês querer achar que o nosso dinheiro é pra vocês andar por aí, nos países capitalistas, fazendo o que bem querem do nosso suor, do nosso rosto, não vai ficar assim, não, de forma alguma, as eleições, o primeiro turno, pro segundo, não era pra existir nenhum segundo, foram fraudadas, tá certo? As urnas foram fraudadas, o nosso país não é o quintal de vocês, pra vocês fazer o que querem jogar pela janela, nos sujando, as nossas famílias são de Deus, Deus, o nosso povo é de Deus, portanto, coloquem isso no coração de vocês e entendam que tudo que se faz tem um preço a ser pago, toda maldade que vocês fizeram em nossa nação vai ser cobrada, vai ser cobrada, nós temos o Deus vivo por nossa muralha, porque ele é a nossa torre forte, nosso escudo e espada, tá? A nossa nação não é de comunista, olha só essa porcaria que eu li aqui, esse lixo aqui, tá bom? Deus acima de todos, Brasil acima de tudo, o nosso Deus está diante disso, é isso aí.